Salve, galera! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Rubens Gomes, eu sou coach. E aqui você encontra muitos assuntos sobre bodybuilding, nutrição e treinamento. E hoje, meu amigo, eu vou fazer aquele quadro, né, que é a vida de coach. Vou contar pra vocês planejamento da carreira de alguém, né? Algo sobre a preparação da carreira de algum atleta meu. E claro, como tá chegando a competição dele, o assunto hoje é Vitor Lelis. Será que o Rei Caveira vai voltar aos palcos? Roda a vinheta aí. Pessoal, sem mais delongas, é o seguinte. Vocês sabem que toda preparação precisa ser feita de médio a longo prazo. Não existe preparação de curto prazo. Isso porque, inevitavelmente, você vai ter muito poucas armas pra usar, né? Principalmente se for um cliente novo. Se você é treinador, você tem que ter em mente que você precisa de tempo pra conhecer o metabolismo, o sistema fisiológico do seu cliente e as respostas que ele tem, tá? É muito importante que você respeite, principalmente, o tempo de cada reação que você quer avaliar no seu atleta. E assim foi feito com o Vitor Lelis. O Vitor Lelis chegou há quase um ano dentro da nossa assessoria, dentro do nosso trabalho. E a missão que a gente tinha era de levá-lo aos palcos, revertendo o problema que ele sempre tem na reta final, que ele teve na vez que ele competiu, que era de perder muita massa muscular, né? De catabolizar demais, de desidratar demais. E subir ao palco com uma boa definição, um bom detalhamento, mas sem volume, sem densidade. O que acaba fazendo os atletas pagarem o preço de algumas colocações. Então, desde o início, a gente começou a fazer um trabalho tentando entender esse quebra-cabeça que se chama Vitor Lelis, né? A primeira coisa que nós fizemos foi entrar com ele num off-season. A gente colocou ele logo num trabalho de bulking pra tentar ganhar massa magra. Ele tava aqui nos Estados Unidos ainda. A resposta dele foi boa, mas ele não mudou tanto o peso corporal dele, né? Ele manteve uma casa de peso muito igual desde o começo do bulking até o final, mas o interessante foi que a densidade dele foi mudando e eu acredito que ele tenha tido troca de massa muscular. A gente fez toda essa fase tentando corrigir o volume da caixa torácica dele. O Lelis é um cara com a cintura super fina. Você deve se perguntar assim, pô, Rubens, isso não é um problema, né? Às vezes pode ser que uma cintura fina, se o indivíduo não tem grandes dorsais, se ele não tem grande volume de caixa torácica, fica parecendo no palco que ele fez um trabalho incompleto, que ele não trabalhou todos os músculos que ele deveria. Vai mostrar deltóides muito grandes, braço muito bom, peitoral bom e tal, e não vai mostrar um bom volume de expansão torácica, o que vai impedir que ele tenha aquele aspecto em V, um aspecto do oblíquo saindo, indo reto até a altura do ombro, que alarga a estrutura óssea de uma vez, sem aquele desenho da dorsal abrindo, que dá aquele desenho bonito quando você tá de costas, né? E que até de frente impressiona, porque faz com que você pareça ter muito mais volume. Então a gente começou a trabalhar bastante a abertura de dorsal dele, algumas poses dele também devem ser corrigidas, porque ele acaba pronunciando ainda mais essa diferença do tamanho de cintura pra ombro, quando ele posa de costas principalmente, e aí a gente começou esse trabalho todo de bulg, fizemos ele até mais ou menos junho, foi quando foi o casamento do Kai, vocês acompanharam tudo aí, né? Assim como foi também a preparação do Kai e do Gorgonoid, e aí a gente migrou o trabalho do Lelys pra dieta. Qual que era o objetivo na dieta com o Lelys? Eu não tinha muita dúvida de que o Lelys chegaria condicionado, porque ele já tinha feito, além da competição, outros cuttings e tinha ficado muito definido, tinha ficado com um shape muito bacana, né? Mantendo densidade e tal. O nosso desafio era fazer ele perder o mínimo de massa muscular possível, então as reduções calóricas do Lelys foram todas muito menores do que normalmente nós fazíamos com atletas que são mais resistentes na perda de gordura. Não se enganem, diferente do que a maioria das pessoas pensam, não é que o Lelys seca rápido, é que o Lelys ele fica constantemente num limiar entre secar e perder massa. Então, se ele aperta um final de semana, se ele zera o carbo, se ele perde refeição e tal, mesmo comendo sujo, ele baixa o peso. Isso dá uma impressão na cabeça das pessoas de que ele tá definindo, de que ele tá secando, quando na verdade o que tá acontecendo é que ele tá tirando água de dentro do músculo, tirando água da pele um pouquinho, e esse cortisol, esse catabolismo que ele tenha pronunciado no corpo dele, acaba destruindo também um pouco de gordura. Aí ele vê um pouco mais de marcação, mas ele perdeu uns bons quilos de densidade, o que vão ser muito importantes pra ele no final das contas. Então a gente foi poupando o tempo inteiro, fiz alguns refeeds com ele em momentos que eu via que o físico dele realmente sofria um pouco, e aí começamos a dar uma judiada, fazendo oscilação de carboidrato, diminuindo o carboidrato, mas fazendo o refeed com um carbo muito, muito alto. A resposta dele sempre foi boa. Quando chegou de 45 dias pra cá, ele começou a ter as maiores evoluções dele, porque fortalecendo o que eu disse no começo, ele precisa fazer dieta comendo bastante, ele precisa fazer uma dieta em que ele coma muito, porque a chance dele catabolizar também é muito grande. Então nós começamos a fazer um trabalho alimentar com ele, em que ele tinha uma oscilação de carboidrato com um tempo menor, subindo mais o carboidrato nos dias de refeed, pra que ele tivesse um respiro também mais significativo, e voltasse e suportasse bem os dias de baixo carbo. Bom, tudo deu certo como a gente planejou, né? O Lely chegou 15, 20 dias mais ou menos da competição, que é o que nós estamos, com o shape já encaixado, ainda com detalhes, um pouco de água na lombar, um pouquinho de água cobrindo o deltóide e tal, mas já com as fibras aparecendo, com a densidade bem aparente, com o volume totalmente remodelado, replanejado, e com as marcações musculares todas preservadas, o que deu muita segurança pra nós. Então a gente começou a subir a dieta do Lelys, ele tá comendo mais, tá numa caloria mais perto da manutenção, do que de um super déficit, assim, né? E isso faz com que a gente poupe o físico dele, enquanto ele ainda tá na inércia de queimar gordura. Porque entendam o seguinte, uma vez que você desperta o seu metabolismo, pra ele enxugar a gordura, por mais que você coma algumas gramas de macro a mais, se eles forem da própria dieta, do próprio alimento que você já vem comendo, raramente você vai engordar, você vai continuar secando, e com isso você tem uma chance de preservar mais ainda a sua massa amada. A finalização do Lelys vai ser diferente do Caio, vai ser diferente da do Gorgonoide, tá? Eu sei que você deve estar pensando, pô, mas lógico, cada um tem que ser diferente e tal, mas é que a dele é bem diferente. Por quê? Se eu depletar ele por 4, 5 dias, como eu faço normalmente, eu acho que eu não vou conseguir recuperar a massa magra que ele precisa pra estar no pau. Então a gente vai depletar ele por uns 3 dias só, e vai fazer o carb up dele limpinho, por uns 2, no máximo 3 dias, pra dar tempo dele encher bem. E na reta final a gente dá aquele truquezinho pra dar aquela colada na pele, aquela desidratada legal, pro Lelys poder subir no palco, no melhor físico da vida dele. Eu já prometo pra vocês que o Lelys que competiu anteriormente vai colocar pelo menos 10 quilos no pau, de diferença dessa vez. Ele competiu, se eu não me engano, com 73 quilos a primeira competição dele, a emblemática competição em que foi criado o Rei Caveira, né? E eu acredito que dessa vez ele vai competir com pelo menos 10 quilos a mais, um aspecto bem diferente, pele muito melhor, com um aspecto mais jovial também, porque ele vai estar mais hidratado, tenho certeza. E eu espero que isso culmine numa excelente colocação, num título, algo que coroe realmente a dedicação que ele teve nesse tempo aí. Sobre a dieta, vocês devem estar se perguntando se ele fez dieta flexível o tempo todo, é mais ou menos assim, eu não sou um treinador que pune, eu não sou um treinador, ah, você não vai fazer mais, porque eu não quero, não é nada disso, eu sempre sigo o que está sendo melhor pro meu atleta, sou um cara racional nisso. E o Lélio, ele estava com a dieta flexível, mas ele não estava seguindo um porcionamento e uma divisão condizente com o que eu gosto, então eu preferi mandar um cardápio pra ele, ainda assim ele estava comendo muita comida, só que ele estava mais restrito, e aí uma troca ou outra, eu permiti que ele fizesse ali dentro do cardápio e funcionou muito bem, foi o que andou muito bem. Lembre-se, no final das contas, vocês que são treinadores, devem ser também pessoas que ensinem o seu cliente, ensinem o seu atleta, como fazer uma dieta melhor, como fazer uma preparação melhor. Se não, meu amigo, se você escraviza ele, torna ele dependente de você, você não está fazendo o seu papel como coach, no final das contas. Tá legal? Competição acontece no dia 2 de novembro, você deve estar vendo esse vídeo aí, na semana da competição do Vitor Lelis, espero que você torça por ele, passa lá no Instagram, no canal dele, que ele está documentando tudo, você vai ficar por dentro de todas as manobras que a gente vai fazer, beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço, eu volto em breve. Fui. Fui. Fui.